O seminário teve início na tarde de hoje e segue até o dia 21 de outubro com palestras, rodas de conversas e formação de professores. O objetivo é abrir novos caminhos de ensino, aprendizagem para o público de educação bilingüe de surdos. O seminário também tem como foco estimular a formação continuada dos profissionais que atuam ou vão atuar na área. As inscrições para o evento seguem até o dia 17 de outubro e podem ser realizadas na plataforma Simpla. O seminário também vai ser transmitido pelo canal do YouTube do próprio MEC. A educação bilingüe de surdos foi inserida na Lei de Diretrizes e Bases LDB e foi regularizada de acordo com a publicação de uma lei em 2021. Simone Moura é intérprete de Libras e tem uma vasta experiência com a interpretação em sala de aula. Neste dia do professor, ela incentiva para que os profissionais estejam cada vez mais engajados e capacitados a serviço da inclusão. A área de educação é uma área desafiadora. São papéis que nós temos que entender. O intérprete está ali para intermediar entre o professor e o aluno. Esse professor também está tendo que estar atento a esses alunos diversos que ele tem, que não tem só surdez, tem surdo-cegueira, tem uma deficiência intelectual, ou uma dislexia, ou nem mesmo uma deficiência, mas às vezes o aluno está disperso. Então, assim, é uma diversidade na sala de aula que o professor realmente tem que estar amando muito essa profissão. Porque se não ama, não tem condições de continuar. O desafio de aprender sempre. A vocês, professores, que sejam empáticos com seus alunos, aceitando o desafio dia a dia, com muito amor.